O mineirinho em Belo Horizonte viveu dias de muita, muita agitação. Toda essa gente trabalhou sem parar para garantir cada detalhe do sucesso da gravação do especial Amigos, que vai ao ar esta noite. E falando neles, olha a turma sertaneja aí, gente! Beleza? De novo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tá, turma. Fique de show, hein? Adoro esse programa, eu sou uma fã. Invadir os bastidores do show Amigos este ano significa entrar por esses subterrâneos. Nós estamos exatamente embaixo do palco, no meio dessas ferragens, onde vão ficar sendo montados os camarins, onde vai estar toda a movimentação, olha só. Para você ter uma ideia do tamanho disso, a gente pode escolher umas das dez entradas para o palco. Vamos escolher essa aqui, opa! Vamos lá. Nossa, gente, olhar para esse palco nos causa, sim, um impacto imenso. Pela grandeza, pela quantidade de luz, o pessoal está aqui em pleno ensaio. Vamos tentar descobrir um pouco mais do diretor. Vai repetir o ensaio? Vou repetir o final de... Esse cenário é o ano do Amigos espacial? Espacial. Nós fizemos o primeiro, que era campo, tratores e indastes e tudo mais. Segundo, nós fomos para a cidade, roda gigante, montanha russa e agora nós viemos para o espaço. Nós temos aqui uma espaçonave, uma coisa futurista, agora com a simplicidade dos amigos. As novidades não ficam apenas no palco. O repertório também vai surpreender muita fã de Cateirinhas. Chororó invade o território da banda Eva. Leonardo vai de La Bamba. Leonardo tem seu dia de netinho. E Chitão entra firme no território do pagode. Se no palco rola toda essa animação, não pensamos duas vezes para aproveitar assim a oportunidade de ver o que pode acontecer nos camarins. E flagramos até uma ceninha de ciúme provocada pelo diretor Aluísio Legente. O camarim Chitão é menorzinho do que o Leonardo Leonardo. Entendeu? Eu sou sou seu e ela dá uma olhada e brigava. O diretor está contando fogo. O Leonardo Figueira. Ele falou que rola esses ciúmes aí entre as duplas. Jogando gasolina no fogo. Aqui tem calor humano. Você vê que o Leonardo está aqui, o Leonardo está aqui. O Leonardo está aqui. O Leonardo estava aqui até agora. É verdade. O Leonardo está aqui, o diretor. Esse aquecimento faz parte, né? Antes do show, de estar juntos, de criar esse clima. Amigos mesmo. Mas o show é isso, né? O show nasceu devido a essa convivência e relacionamento que nós temos. Aqui nos bastidores a gente descobre cada coisa. A gente está indo agora do camarim do Zezé. Onde ele convidou a Roberta Miranda para mostrar uma música que ele fez. Para ela gravar, mas que é uma música que ele gosta tanto que ele faz questão de gravar também. Você vai ouvir pela primeira vez essa música? Vemos atrás. Vemos atrás. Rápido. Olha, as maiores surpresas, Renata, está assim, ó, pegando a gente. Você vai ouvir pela primeira vez essa música, é verdade? Claro, mas faz dez anos a gente tem assim um respeito muito grande. Zezé de Camargo, Roberta Miranda, Roberta Miranda, Zezé de Camargo. E agora a gente vai realizar o nosso sonho. Eu disse, Roberta, fiz a música para você. Eu disse, ótimo. Coisa muito especial. Muito. A melhor música que eu fiz na minha carreira, eu acho. É, ela tem um santo forte, né? O forte do machado após o povo azeite, nessa terra pura que se plantava, que que há, meu pai? Que que há? Eu fiquei aqui arrepiada. Nós fizemos assim um trato. Roberta, você grava, mas eu gravo também, claro. Agora eu fude um mesmo. Roberta Miranda é uma das convidadas do show Amigos, que ainda conta com Daniel, Pagre Júnior e Daniela Mercury. A pédula musical não vai estar no show, é claro. Mas o que vem por aí essa noite, gente, olha, é imperdível.